Música Tudo está no seu lugar Canta comigo, vai lá Levanta mãos aos céus, coisa boa Vamos cantar bem alto, vai Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus Graças a Deus Só que forte Tudo está no seu lugar Coisa boa, né rapaz? Está tudo no lugar legal aí na sua casa Está tudo tipo brinca acima do arriba com você Que coisa boa, né? Nós estamos chegando para o Maranhão Para o Brasil e para o mundo Esse mundão de meu Deus Numa boa e numa ótima Eu chego aqui vestido de pet Você vê aí a moda masculina, né? Coisa boa, né? Vamos começar o programa aqui, vamos lá É impossível falar em moda masculina Sem pensarem de pedras Aqui tem tudo que o homem moderno precisa Para estar na moda A maior variedade em produtos A melhor qualidade Tudo que o homem moderno precisa Para ficar na moda Você encontra aqui Inclusive o melhor atendimento De moda esportiva a casual As melhores marcas você encontra aqui Em São Luís do Monumental Shopping Imperatriz no Tiveira Shopping Coisa boa, daqui a pouco você vai ter conhecimento detalhado A solução ideal para você Na Barão você encontra as taxas mais baixas do mercado Aliada à rapidez, responsabilidade, qualidade e segurança Somos a solução ideal para você organizar as finanças E realizar seus sonhos Grupo Barão Aqui tem crédito Microcrédito do CEAP Brasil Quando a gente fala em microcrédito do CEAP Brasil A gente lembra do que diz a doutora Helda aqui, né? Que eu estou sabendo aqui nos bastidores Que é mais um estado agora, o Ceará Onde o microcrédito vai entrar, né doutora Cláudia? Que bom, né rapaz? E a meta é passar de 23 mil para 30 mil E vai chegar Vai chegar por quê, meu amigo? Eu falo, o CEAP Brasil é uma mãe, é uma loba É uma loba, né doutor? Ei, o CEAP tem um recado importante para você Fique atento e não caia em golpes Aqui no CEAP não solicitamos nenhum pagamento Antes da liberação do seu crédito Caso isso aconteça Entre em contato através dos nossos canais oficiais Nas nossas redes sociais Ou faça uma denúncia pelo nosso site Viu como o CEAP sempre se preocupa com você? Fique ligadinho com a gente aí Observe bem essa curiosidade O cavalo está andando para frente Na sua ótica pessoal de visão Ou para trás? Lado esquerdo é uma coisa Lado direito é outra Tire suas dúvidas Veja um pouco da sua própria personalidade Confira aí, vamos lá Curiosidade, hein? Fique ligadinho com a gente aí Olha, veja aí o doutor Zé Reinaldo O doutor Edilson Baldez da FIEMA É governo do estado do Maranhão A CEMAPA juntou com a FIEMA em Hanover Participando de uma feira importante Uma das maiores e mais festejadas feiras do mundo Em Hanover Parabéns aí por essa parceria Vai até o dia 21 A vida é feita de poesia De amor De carinho De abraço De fraternidade Vamos viver o futuro? A curiosidade do Zé Cirilo Numa TV que pesquisa as nossas redes sociais Uber sem motorista Nos Estados Unidos Você está vendo aí? Olha a proteção E tudo que você tem direito Acima de tudo para ser feliz Uber sem motorista Estaciona Leva você aonde você deseja Sem motorista Só na base do mundo artificial Da inteligência artificial Confira aí Fantástico Aqui nos Estados Unidos Agora tem um carro que dirige sozinho Ele é tipo um Uber Só que você pede e não tem motorista O carro dirige sozinho Aqui na cidade de Phoenix A gente vai pedir um para testar Olha como ele vem Está estacionado Ele está estacionado Olha tem a letra do seu nome em cima É uma LC Eita que não sabe nem como abrir a porta Por dentro É um Jaguar Daí fica ali o nome Daí aqui aparece o nome Aparece para onde a gente está indo Estou apaixonada O carro é muito lindo A gente vai começar a ride Meu Deus do céu Eita como dirigir Aí está apitando para a gente botar o cinto Parado aqui Dirigido Para os passageiros Eita que é rápido Uma coisa boa Olha eu vou te contar o seguinte Como nós pesquisamos Como nós conhecemos E acontece no mundo E acompanhamos Ciberneticamente falando Tudo o que acontece Nesse nosso universo Muito legal Lembra de 2020 Da Covid Da pandemia Todo mundo calado em casa Muito choro Muita morte E o mundo não parou Você vai ver nesse vídeo Como o mundo parou Vamos ver aqui O que tem de novidade mais aqui Vamos lá Nós queremos mandar Os nossos mais sinceros Pesames da família Do ex-governador Pedro Neiva de Santana A toda a família em si Pelo falecimento Da primeira dama Do neném Santana Uma mulher de garbo Inteligente Preparada Mãe E acima de tudo Super dedicada Às pessoas Que Deus atenda O céu do neném Santana O Centro Elétrico Tem dado esse recado Diariamente aqui no Zé Cirilo Pra você Joga no ar Vamos ver Nosso próximo sorteio Vai valer um Fiat Mobi Mais uma moto Honda pra você Então vem comigo Acompanhar as nossas promoções Pra você participar Da nossa campanha Centro Elétrico 100 anos Vamos lá Tinta coral Rende muito De 18 litros Por apenas 334,90 Latex acrílico Paredex Também da marca Coral De 15 litros Saindo por apenas 130 reais Piso Cebrae Super Prime 56 por 56 Por apenas 53,90 Piso Unicerâmica 54 por 54 Step White Por apenas 29,50 Lâmpada de LED De 9 watts Da Tachibra Por apenas Olha só 4,90 E tem maquinário Também Olha só Essa serra mármore Da Maquita Saindo por apenas 417,90 Essas e outras promoções Você encontra Em todas as lojas Do Centro Elétrico São Francisco Guajajara Ziclama E lembrando Que você faz As suas compras E ainda participa Da nossa Acompanha Dos 100 anos A cada 300 reais Em compras Você recebe Um cupom E o nosso próximo Sorteio Vai acontecer No dia 13 de maio Valendo um Fiat Mobi E mais uma Moto Honda Então aproveite Centro Elétrico Há 100 anos Sempre a melhor solução Começou a promoção Que vai entrar Para a história Centro Elétrico 100 anos Você compra e concorre A dois móveis Três motos E uma picape Ford Laverick São 6 chances De você ganhar A cada 300 reais Em compras Você ganha Um cupom Para concorrer Já imaginou Você ganhar Que bela história Para contar Centro Elétrico 100 anos Sempre a melhor solução A nova Casa Vidal Da Coama Está excelente Não é Robertão Roberto Vidal Casa está linda Confira aí Venha conhecer A mais nova loja Das Casas Vidal Na Coama Mais espaçosa Aconchegante Com estacionamento Privativo E repleta De novidades Exclusivas Com os melhores preços Aqui você tem A maior variedade De produtos E utilidades E presentes Com a qualidade Que você já conhece Na Avenida Daniel De Latouche Coama Ao lado do Restaurante Espertinho Casas Vidal Sempre com novidades Para você Nesse ano Nós estamos caminhando Para 38 anos De televisão Está aqui a atenção Aqui Está aí a notícia Que todos nós Esperávamos Está aí o senador Everton Rocha Dando essa notícia Fantástica E que o presidente Lula Sem dúvida Tomou a frente E agora Tudo leva a crer Que o piso Dos enfermeiros O piso Da enfermagem O piso Das parteiras O piso Das técnicas De enfermagem Finalmente Vai sair Parabéns A essa classe Privilegiada Que amanhece O dia E anoitece Tomando conta Dos enfermos Pessoal Boa notícia O presidente Lula Já mandou O projeto de lei Que vai garantir O pagamento Do piso Da nossa enfermagem Essa luta Que vocês sabem Que acompanhamos Desde o início Aqui no Congresso Nacional Está prestes Para se tornar realidade E eu tenho certeza Que todos os enfermeiros Profissionais de saúde Do Brasil Vão ficar Não só felizes Mas sabem O quanto é importante Ser reconhecido Esse importante trabalho Em todo o Brasil Valeu Parabéns Enfermeiros E enfermeiras E todos os profissionais De saúde do Brasil Vamos ver aqui O que tem de novidade Mais aqui Vamos lá Voos para São Luís E Fortaleza Por apenas 219 reais E para São Paulo 235 Ida e volta Confira aí Confirme Aqui nos é Seria na TV Rumo à Rede TV Tudo acontece De bom Para você Ótica Veja Rapaz Ó Ah rapaz Tem aqui Uma novidade Ótica Veja Ó As suas lentes Sewell Agora também É em dobro A Ótica Veja Traz uma super novidade Vá até uma de nossas lojas E na compra de um par de lentes Sewell Você ganha outro É totalmente grátis O segundo par de lentes Sewell Tem para todo mundo Todo mundo vai querer Sewell em dobro Consulte regulamento Nas nossas lojas Ou nas nossas redes Ótica Veja Oficial Ou ÓticaVeja.com.br Sewell e Veja A combinação perfeita Ótica Veja Melhor para você Vamos ver aqui O que tem de novidade Mais aqui Vamos lá Nessa notícia aí Ó Abertas inscrições Para a Bolsa de Trabalho Remoto Sobre direitos Da população Afrodescendente Né não Aqui se sabe de tudo Se pesquisa E você toma conhecimento Detalhado Zé Cirilo Na TV Rumo A Rede TV A segunda emissora A segunda rede Do Brasil Volto já Joga na TV Vamos lá Pronto Agora sim Agora estamos de volta Sabemos que o mundo mudou As relações mudaram A educação mudou Tivemos que dar um passo atrás Para dar muitos adiante Mas O nosso entendimento Sobre qualificar pessoas Para o mundo do trabalho Continua o mesmo Pois entendemos Que somente Por meio da educação As portas de um futuro De esperança Estarão abertas Por trás de tudo Que passamos Existe o sentimento De ir em frente Não medindo esforços Para ajudar Homens e mulheres Que buscam Novos horizontes Cada um com o seu mundo Com a sua realidade Com tudo Com um objetivo comum Estudar Se qualificar Transformar A sua vida Nós sempre estaremos Aqui Para vocês As nossas equipes Continuam dando O seu melhor Para atender você E juntos Ajudá-lo a construir Os seus sonhos Ontem E hoje E sempre Com respeito E compromisso Continuaremos a levar O que há de melhor O conhecimento Senac Educação que transforma Não sabe aquela história Do passado Dizer Fulano é quadrado Não é não Hoje O quadrado Está em moda Você sabia? Hora que os engenheiros Criaram uma bicicleta Com rodas quadradas E ela anda assim Quer conferir? Falo sempre É que tem tudo Que você Não vê Só aqui No Zé Cirilo Na TV Rumo A Rede TV Pega atenção Nessa história aqui Você esteve No teatro Ouvindo E vendo O cover De Fred Mercury Do Queen Gostou do show? Você vai gostar Muito mais É da mansão Milionário De Fred Mercury É uma das casas Mais incríveis Do mundo Olha os detalhes Aqui no Zé Cirilo Na TV Vai lá Vai fundo Que nós estamos A caminho Da TV São Luís Pertencem sempre A Rede TV Vamos ver o que vai dar Não é não? Olha Como o fato É nacional Está nas redes sociais E a notícia A gente reproduz Né? Porque O Conselho Nacional De Justiça Impede Que o desembargador Acusado De favorecer Traficante Se aposente Não é não? Gostei da decisão Eu acho que Todos os brasileiros Sérios E corretos Desse país E desse país Também Né? E não é de hoje Que eu falo aqui Não tem aquela história Sai do meu cérebro Pensamentos intrusos Né? A gente mostra Que muita coisa Que passa pelo seu cérebro E perturba Lhe estressa E leva você Até a depressão Aqui você vai saber Como se livrar deles Vamos dar dica? Vai lá Siga aí Mentalidades Pra cima É assim que a gente deseja Toca na TV Vamos lá Ateliê de arquitetura Clínica de odontologia Escritório de direito Laboratório de física Laboratório de startups Centro de treinamento esportivo É A Universidade Selma Se parece cada vez mais Com seu futuro Vestibular Universidade Selma Inscreva-se Vamos ver aqui O que tem de novidade Mais aqui Vamos lá Sabemos que o mundo mudou As relações mudaram A educação mudou Tivemos que dar um passo atrás Para dar muitos adiante Mas O nosso entendimento Sobre qualificar pessoas Para o mundo do trabalho Continua o mesmo Pois entendemos Que somente por meio Da educação As portas de um futuro De esperança Estarão abertas Por trás de tudo O que passamos Existe o sentimento De ir em frente Não medindo esforços Para ajudar Homens e mulheres Que buscam Novos horizontes Cada um com o seu mundo Com a sua realidade Com tudo Com um objetivo comum Estudar Se qualificar Transformar A sua vida Nós sempre estaremos Aqui Para vocês As nossas equipes Continuam dando O seu melhor Para atender você E juntos Ajudá-lo a construir Os seus sonhos Ontem E hoje E sempre Com respeito E compromisso Continuaremos a levar O que há de melhor O conhecimento Senac Educação que transforma Deixa eu ver aqui Você sabia Que muitos carros Populares Estão de volta Não é não? E quem não os quer? Principalmente Os colecionadores Né? Então veja aí Alguns deles Que estão aí Novos modelos Que estarão novamente No mercado Dos automóveis Vamos ver aqui O que tem de novidade Mais aqui Vamos lá O Dr. Eip Tem uma história linda Ali no comercial Barcelona Ali na Coama Da Fonte do Bambuzal Onde você leva O seu celular Ele coloca uma película Aquele bate na película Com um martelhozinho E tal Bate Mas não quebra Que está assistindo Esse vídeo Na sua telinha Para resolver Os seus problemas De tecnologia Está com problema Em notebook Qualquer marca Qualquer modelo Nós resolvemos Precisando comprar Um aparelho semi novo Ou Um aparelho novo Temos manutenção expressa Manutenção de frente Para você Somos pioneiros Em manutenção expressa Manutenção essa Que Da abertura Ao fechamento Você aí Que está em casa Pode acompanhar Manutenção Transparente Credibilidade Empresa com 25 anos De mercado Vou deixar O meu contato Aqui abaixo Você fala diretamente Comigo no Whatsapp Vem para nossas Redes sociais Vou deixar o contato Aqui também Abaixo das nossas Redes sociais E não esquecendo Do nosso bordão Zé Cirilo Que é Quebrou Molhou Caiu no chão Doutor Apple É a solução Vem para cá E se disser Que viu no Zé Cirilo Na TV Você tem desconto Garantido Aqui com a Doutor Apple Um grande abraço Tudo de bom E até a próxima Tchau, tchau O vídeo do Lebaron Essa suíte linda Que foi implantada No Maranhão Cola que eu volto já De todo Escapamos Juntos Verá sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la menaya Todo el mar caíbe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres boca bulla Y me gusta Lento y contento Cara Alviento Lento Y contento Cara Alviento Volto já Jogando a TV Vamos pa' Que eu vou mostrar A nossa Deixa eu ver Deixa eu ver O que eu tenho que mostrar Para vocês aqui Sinceramente Que essa Eu não poderia Nunca deixar De mostrar Essa curiosidade A dentro Do ser humano E o animal O cão O melhor amigo Do homem Olha que fantástico Isso daí Olha que coisa De Deus Fantástico Vamos ver aqui O que tem de novidade Mais aqui Vamos lá Está vendo aí Os alunos da creche Escola Sementinha Que legal Que legal Comemoram o dia Nacional do livro Que coisa boa Essa decisão Dessa escola Sementinha Fundada Há muitos anos Na nossa Assembleia Legislativa Do Estado do Maranhão Dando educação Uma base Para essas crianças Serem felizes E pensarem No mundo Diferente Que coisa boa Deixa eu passar Um pouquinho Olha esta boa notícia Aí ó A ciência Faz nova descoberta Sabia E vai favorecer Quem pode ser beneficiado Com a diabetes Que está Muito em moda No mundo inteiro Tenha cuidado Com o que você come Faça exercício físico Alimente o seu cérebro Que a diabetes Vai embora Vai por mim Vamos lá Deixa eu passar Um pouquinho Olha Será que você sabe Por que as latas De refrigerante Estão bem mais Altas E mais finas Estilo Sapato Luiz 15 Aqui a gente pesquisa E leva para você Deduzir Veja aí Vamos ver aqui O que tem de novidade Mais aqui Vamos lá A história da K2 Incorporações Construindo Sempre o melhor No Maranhão Todos nós sabemos Dessa história linda Da Construtora K2 Não sabemos E você já sabe Já está na mídia E agora mais do que nunca Nos é serido na TV Em ritmo de Rede TV Condomínio Berlim No Recanto Vinhais Veja Analise bem as imagens E confira o VT A sua unidade Está à sua espera Recanto Vinhais Corra lá É do Vinhais O Recanto Todo seu Condomínio Berlim Lhe aguarda Corra lá K2 Incorporações Construindo sempre O melhor A exclusividade Te espera Colecione momentos únicos Em uma localização Que inspira O Berlim Foi pensado Em cada detalhe Para você Saia do lugar comum No seu triplex Com quatro quartos Sendo três Com suítes Em condomínio completo E o melhor Com cobertura Com área de lazer A casa dos seus sonhos Está pronta para morar E com negociação flexível Condomínio Berlim Surpreenda-se viva Ligue 98 981 16 6997 Deixa eu passar um pouquinho E a nossa Internacional Marítima Por esse país Afora Serra e bote Seguro Tranquilo Vai e vem Numa boa É muito lindo Não é não Veja aí a nossa Internacional Levando e trazendo O povo Por esse estado Brasileiro Com paz E tranquilidade Isso é que é legal Cara Não é não Veja bem Para um assunto Que eu vou explicar Para vocês aqui Chegou em São Luís Dom Hospital Dia Uma estrutura preparada Para procedimentos E cirurgias De pequena E média Complexidade Com tecnologia De ponta Internação De até 12 horas E a qualidade Dom Que você já conhece Com localização Privilegiada Possui moderna Recepção Quatro salas De cirurgia Duas salas Para pequenos Procedimentos Quatro leitos De observação Pós-cirurgia Seis leitos De recuperação Pós-anestesia Dezesseis Modernos Apartamentos Sala de estar Médica E diversos planos De saúde Credenciados Com uma estrutura De ponta Atendimento Eficiente E humanizado Estamos prontos Para acolher Diversas especialidades E uma delas Pode ser a sua Junte-se A nossa equipe E ofereça Um serviço De excelência Dom Hospital Dia Agilidade E segurança Que a saúde Do seu paciente Merece Agende uma visita Guiada Pelo telefone 989 9217 1280 Paulo Dutra Ele é empresário Da certificação digital Hoje tudo é digital Até um contrato Que você vai fazer Não precisa Tu vir aqui não Eu vou mandar aí Você mostra o rosto Bota o dedo Tudo é digital Ou chega assim Virtual Exatamente Ó Vai falar sobre a importância Do certificado digital Para a empresa Conta pra gente aí Paulo Boa noite Conta pra gente aí Boa noite Zé Muito obrigado Por essa oportunidade De estar aqui É muito bom falar Sobre um assunto Que é pouco falado No meio Do empresariado Sim E não só do empresariado Por que que não é Essa dimensão De as pessoas Argumentarem isso Ficaram acomodados Até hoje as pessoas Quando vão fazer Um certificado Elas perguntam Mas é mais uma coisa Que o governo inventou Na verdade não é o governo Que inventou Tem logo o imposto Na cabeça É Certificação digital Ela é uma tecnologia Sim Que ajuda você A ser reconhecido Nesse meio virtual Sim Uma vez que você não pode Se apresentar Apresentar sua identidade Pela tela do computador Pelo celular Não dá Então uma vez que você Tem um certificado digital Qualquer ambiente Que requer A sua identificação Pode Vai aceitar Acompanhar a tecnologia Exatamente Então o governo Os órgãos públicos Os órgãos do governo Eles acharam Tão interessante isso Que assumiram isso Dentro das plataformas virtuais Sim Então agora ficou fácil Do empresário Ser reconhecido Dentro da plataforma Do advogado Peticionar Dentro do PJE Que é uma plataforma Virtual também Então a certificação digital Ela veio para ajudar E não para gerar Imposto para o empresário Olha Você sabe o que o Paulo Está falando? Paulo Não vamos longe Nós estamos em 23 Exato Nós chegamos ao mundo Cibernético Sabe? E a tendência É chegar em novas E novas tecnologias Entendeu? E isso é muito legal Porque de repente Você em casa Deitado numa cama No sofá Tu faz de tudo Não é Paulo? Exatamente E você está quanto tempo Nessa atividade Aqui em São Luís? Zé Eu trabalho na certificação digital Desde 2012 Então eu tenho 11 anos De área Na certificação digital É muito tempo Já acompanho uma boa parte Do empresariado maranhense Sim Dos médicos também Que utilizam certificação digital Os advogados Uma boa parte já Reconhecem Sim Então Dentro desse meio A gente vem tentando Fazer com que entendam O que é o certificado digital O certificado digital em si Sim Ele é uma identificação Na rede virtual Virtual, sim É como se você chegasse Num balcão de uma De uma De um atendente E lá se identificasse Quem é você? Ah, eu sou o Zé Cadê sua identidade? Você apresenta Pronto Como você não pode fazer isso Na internet Você faz com a certificação digital Porque você já passou Num agente de registro Num agente de registro Num agente de registro Uma autoridade de registro Competente pra isso, né? A gente sabe Que as autoridades de registro Elas não existem por acaso Do nada Elas existem porque o ITI Que é o Instituto de Tecnologia De Informação do Brasil Sim Eles autorizam Essas autoridades de registro Pra funcionar Então a AR Digital Que é onde a minha empresa A gente só funciona Porque o ITI Nos autorizou Sim Então se você caso Quiser questionar Paulo, tu valida certificado Deixa eu ver o CNPJ Da tua empresa Onde é que tu tá autorizado Sim Aí eu te digo Aqui o link do ITI Você consulta e verifica lá Que a nossa certificação Está autorizada a trabalhar E é por isso que a gente vai Agora você tem 12 para 28 Você tem 10 anos Nisso Vai pra 11 anos É, 11 anos de De trabalho dedicado Um serviço local Mas quando você tem uma empresa Já que comercializa Tipo, ah, eu tenho empresa De comércio Sim Eu vendo pra fora Sim Eu preciso emitir notas fiscais De devolução de mercadoria Sim De compra de mercadoria Tudo isso precisa De um certificado digital Pra assinar aquela nota fiscal E tornar ela válida Sim Se não, ela não tem validade nenhuma Sim Olha, veja bem Veja bem o que o Paulo Dutra Tá falando O escritório do Paulo Dutra Fica na Areinha, né? Na Areinha Qual edifício lá? Fica no edifício São Luís Office Na Areinha E também tem um posto No Maio Bão Ali próximo do antigo Marcel É Agora lá no edifício lá Qual é a sala? Lá no São Luís Office É na sala 302 302, né? Dê as suas palavrinhas finais aí Vamos lá Então, eu quero agradecer muito Aqui essa oportunidade De abrir esse canal Pra gente poder esclarecer Um pouquinho sobre esse assunto, né? Que é pouco falado Pouco divulgado Agradecer demais Aos contadores Que são grandes parceiros nossos, né? Que nos ajudam a divulgar A disseminar Essa realidade Da certificação digital E dizer que certificação digital Não é algo criado pelo governo É algo utilizado pelo governo Mas que serve tanto Pra você trabalhar Com o acesso Aos portais do governo Como também Pra assinar um documento Um contrato social Entre duas partes E qualquer lugar do mundo E cada lugar do mundo Pra você nem ir pra lugar Qualquer lugar do mundo Qualquer lugar do mundo Ontem atendia um cliente na China Na China É, por videoconferência, entendeu? Então ele precisava assinar um contrato Precisava de certificado digital Pra isso A gente fez por videoconferência O atendimento dele Então é muito importante Que as pessoas entendam Que a certificação digital É essa assinatura Que torna válida Qualquer documento Com assinatura Com certificado digital ICP Brasil Mas eu vou deixar o Paulo um pouquinho Que eu vou ver aqui Um negócio aqui Deixa eu ver aqui E o problema do aumento É o começo de tudo Essa árvore genealógica Maravilhosa Você tem que ser feliz, tá? Tenha juízo Olha, tá aí a boa notícia Viu, ó Servidores públicos Da Câmara de São Luís Terão plano de cargos Carreiras e salários Que coisa boa, né? Como a coisa tá mudando, né? Como a coisa tá mudando, né? Vamos aguardar Que eles merecem Os nossos bravos servidores Da nossa Câmara Municipal De São Luís do Maranhão Beleza Boa notícia, hein? Fica ligadinho com a gente aí Novo abastecimento de água Será entregue A população de São Luís Coisa boa, né? Água é água Pura e saudável Que beleza Parabéns aí A nossa comunidade Que beleza Valeu, valeu Poder público Olha aí, olha aí Rose Olha aí Telespectadores Zé Cirilo Na TV Rumo à Rede TV Novo Novo abastecimento De água Será entregue A população de São Luís Coisa boa, né? Água é água Pura e saudável Que beleza Parabéns aí A nossa comunidade Que beleza Valeu, valeu Poder público Tem um negócio aqui Deixa eu ver aqui Que bom, né? Saber que hoje O doutor Hélio Noleto O doutor beleza Está mudando de idade Que bom Esteja você, doutor Hélio Noleto No Maranhão Na Espanha Na Biolaser Do Shopping da Ilha Na Biolaser Do Monumental Não importa O importante é que você merece Todos os abraços Carinhosos Afetuosos Da sua clientela Tanto homens Como mulheres Pelo carinho que você tem Para com seus clientes Para com as pessoas Que Deus lhe proteja Viu, doutor Beleza E continue deixando as pessoas Cada vez mais belas Mais jovens e mais bonitas Mais jovens e mais bonitas Ok? Parabéns No dia do índio E no dia também Do aniversário de Roberto Carlos Que coisa boa Interessante, doutor Beleza A ponte que vem da Suécia Ela vira mar Veja aí que curiosidade Que nós descobrimos aqui Vem a internet Tirei suas dúvidas Olha, tudo pode acontecer Nesse mundo de meu Deus No mundo da tecnologia Confira aí Você sabe quanto custa Um general do exército brasileiro? Principalmente quando comparado A um general do exército americano Você não sabe? Aqui se pesquisa Vai atrás do que nós falamos Curiosidade E realidade Veja aí, confira Olha essa notícia correndo aí Pelos bastidores Será fake news ou não? Mas se for mentira Eu digo que a mentira Minha perna tem pra correr Mas vamos divulgar, né? Que um governador bolsonarista Dá cargo de confiança A filha de Michele Bolsonaro E de Jair Bolsonaro Vamos conferir aí Vamos conferir Ter a certeza desse fato ou não Aí, confira Eu vou mostrar a nossa Deixa eu ver Vai ver o que eu tenho que mostrar Pra vocês aqui Interessante, né? A ponte que vem da Suécia Ela vira mar Veja aí que curiosidade, ó aí Que nós descobrimos aqui Vem a internet Tirei suas dúvidas Olha, tudo pode acontecer Nesse mundo de meu Deus, né? No mundo da tecnologia Confira aí Vamos ver aqui O que tem de novidade mais aqui Vamos lá Olha essa notícia correndo aí Pelos bastidores Será fake news ou não? Mas se for mentira Eu digo que a mentira Minha perna tem pra correr Mas vamos divulgar, né? Que um governador bolsonarista Dá cargo de confiança A filha de Michele Bolsonaro E de Jair Bolsonaro Vamos conferir aí Vamos conferir Ter a certeza desse fato ou não Aí, confira Deixa eu passar um pouquinho Você sabe quanto custa um general do Exército Brasileiro? Principalmente quando comparado a um general do Exército Americano? Você não sabe? É que se pesquisa Vai atrás do que nós falamos Curiosidade e realidade Veja aí Veja aí, confira Deixa eu passar um pouquinho Olha Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL